Oi e aí galera beleza pessoal tô aqui numa outra serva aqui onde eu coloquei aquela outra câmera e aquela câmarazinha nossa mais velhinha tá vendo ela ali e ali e ali e ali e eu estou aqui acabei de chegar lá daquela outra serva minha mais mais antiga aquela serva tá boa danada a câmera minha aquela mais nova tá lá na outra serva e aí rapaz aquela câmera tá me fazendo raiva demais da conta cê tá doido é e dessa ela passou duas semanas sem filmar nada e aí eu achei que não ia prestar mais aí quando foi na semana atrasada eu cheguei lá tinha muitos vídeos Oi e aí eu eu peguei os vídeos né deixa ela de novo trouxe a outra velhinha para cá quando foi hoje que eu fui lá rapaz pois a infeliz não filmou de novo não filmou os bichos comer o sal que eu tinha colocado lá tudo e ela não filmou só tem os vídeos mesmo lá só de quando eu tava instalando ela lá que durante o momento que a gente tá colocando ela lá ela ela filma né E aí pois a infeliz não filmou cara e os bichos comer lá chega o chão tá molhado assim comeu sal tudo aí lá não filmou nada aí eu vim aqui nessa daqui essa esse daqui filmou pelo menos catitu tem demais não olhei os vídeo tudo não e aí eu tinha colocado milho aqui ó eu tinha colocado milho bem aqui e aí catitu comeu tudo milho eu não trouxe milho hoje hoje eu trouxe sal porque ninguém dá conta de tratar de catitu com milho não ó o bicho como o bicho como milho de margem aí eu já trouxe sal aí eu vou deixar troquei o cartão aqui o Renan comprou outro cartão coloquei o cartão novo aqui aí eu vou deixar aqui né mais uma vez a outra lá eu deixei lá troquei o cartão também e eu deixei lá bora ver se a infeliz vai dar vontade de filmar essa semana a serva lá tá muito boa que ela tem bichos vários bichos quando a serva já tá antiga vem vários bichos né agora quando tá nova assim normalmente mais a catitu aí eu vou editar aqui os vídeos né que essa câmera que filmou e colocar aqui para vocês é até ano passado eu tinha feito um vídeo bem aqui ó virar bem aqui vou mostrar para vocês e olha como é que tá seguido só de catitu descendo aqui ó aí bem ali ó é uma água cabeceira dela tá logo ali em cima só que lá em cima não tem como os bichos tecer para beber água porque lá o barranco é muito alto aí eu descobri ali ó não sei se vocês vão conseguir ver bem ali é um lameiro de bicho tá vendo lá na beira do corte né tá a aguinha na beira da aguinha e lá tá um um lameiro lá ó bem lá bem no pé do pau tá vendo bem ali ó aí eu pensei de colocar lá só que eu não colocar o sal lá mas eu não vou colocar lá não porque eu tô na 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 expectativa se eu deixar bem aqui onde eu onde eu filmei aqui pode ser que eu tenha a chance de filmar uma onça né porque bem aqui ó bem aqui é um tireiro tem um tireiro do gado aqui dentro da mata que passa aqui e aí esse pasto aqui é um pasto assim meio no fundo da terra um pasto meio longe entendeu aí quem sabe a gente dá sorte de filmar essa onça aí aí então é isso aí galera e aí que o bicho errei eu tô aqui ó é só o tireiro dele tem várias três vezes que eu vi então é isso aí pessoal a outra câmera lá infelizmente não filmou era para mim fazer vídeo para os dois canais né para aqui para o zé da mata e para o bicho solto o canal que é o bicho solto mas infelizmente eu acho que não vai dar não porque é só se essa câmera aqui tiver feito muitos vídeos bom aí eu faço dois um para cada canal mas se não tiver aí não vai dar porque a infeliz não filmou não e a câmera nova cara ela foi mais cara de que essa daqui e é novinha nunca deu defeito essa daqui pelo menos se fosse ela tivesse com essa moagem eu ia dar um desconto pra ela porque ela já molhou entrou água duas vezes e aí como ela já entrou água duas vezes eu daria um desconto pra ela mas aquela outra não aquela outra nunca nunca entrou água tá novinha foi bem mais cara de que essa e a infeliz está com essa safadeza aí é tipo assim o sensor dela que simplesmente não não dispara entendeu aí depois que eu saí de lá hoje eu lembrei de mexer na configuração dela e colocar o sensor com alta sensibilidade só que eu já tinha saí de lá mas da próxima vez que eu vou lá eu vou ver se eu lembro de de verificar lá se o sensor dela tá em uma média baixa ou se tá em média ou se tá alto se tiver médio ou se tiver baixo eu vou tirar e vou colocar em alto alto sensibilidade que aí talvez ela ela larga essa frescura dela pessoal tô chegando aqui já na beira do pasto como vocês podem ver ali ó aí eu vi um negócio interessante que eu quero mostrar para vocês aí eu não vou dizer o que que é eu quero que você deixe aí no comentário o que você acha que é mostrar bem aqui ó e o que é uma uma zunhado e o 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 o-o Serviado ali ó tá dando dois metros e meio de altura que Vou mostrar de cá também Dos dois lados Não sei se vai dar pra ver por causa do reflexo do sol Ó E assim vai até lá em cima Até lá em cima Ó o pau aí O que você acha que pode ser isso? Eu não vou dizer nada não Ó de cá Tá vendo? Ó Isso é unha pessoal, é unhas Olha O que que é isso? Fala aí o que que você acha que é E eu tô sozinho aqui no meio da mata Sozinho, eu deixei o cavalo amarrado aqui E justamente bem aqui beirando o pau A hora que eu vim Eu cheguei lá do Da ceva Aí que eu fui pegar o cavalo aqui que eu vi Esses azunhados aqui Aí O cavalo tá ali Aí eu vim decular assim Daquele rumo lá Minha ceva tá pra lá Na hora que eu deixei o cavalo amarrado aqui Eu não tinha dado fé não Aí agora que eu dei fé E tá até lá em cima assim Aqui ó Já uns Dois metros e pouco de altura Dois metros e meio Enfim, tá até lá em cima Eu não diga é nada Vai comer o milho aí bichinho Que tu tá muito magro O catituzinho aí tá meio magro O milho tá bem aí Parece que esse foi o primeiro dia que eles chegaram Aí é onde eu coloquei o milho Pessoal, já lembrando que vocês podem ignorar Essa data aí Porque essa câmera aí Como ela é aquela que entrou água Ela perdeu A função de menu lá Não funciona, entendeu? Aí Não tem como eu arrumar a data aí Não tem como configurar Por isso que tá errado assim Mas o vídeo é atual Beleza? Não tem como eu Não tem como eu E aí 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 E aí